...nós sempre levamos pela qualidade, né? São as pessoas realmente interessadas que estão aqui nos... ...por favor, honrando com as suas presenças. Esse evento, inicialmente, ele tem a sua origem na Semana Nacional de Estrela e Tecnologia, que ocorre a momento em dia de outubro. E este ano, que ele vem no dia de outubro, é dia 15, vai para esse ano de semana. Nós tivemos a... ...grata a participação deste ano, como componente da STPC e uma qualidade de secretário de Juntos. A professora Cartani, que vai ser o nosso debate, também o nosso conselheiro. E tivemos a... Grata a satisfação de reunir diferentes entidades nesse evento, ...que trata da sustentabilidade, da erradicação da pobreza, ...e qual o que é a viagem, formando uma triangulação, ...uma interdependência e com as suas consequências todas. Que, no contrato da fala dos nossos apresentadores do simpósio, vai se tornar evidente. O que já é evidente na nossa sociedade, de forma talvez menos organizada do que a que se pretende. E, iniciando então, eu queria dizer que esse evento teve essa participação, logo foi muito bem acolhida pela nossa palestrante de hoje, a Clintia, ...e que, de certa forma, nos ajudou a organizar e concretizar esse momento que estamos compartilhando. Eu acredito que, de uma forma geral, seria esse que eu gostaria de abordar. Então, de imediato, como nós já estamos bastante atrasados, ...eu gostaria de apresentar a nossa palestrante, Andrinha Olari, ...que é da Unis Rimos, e ela tem a formação graduada em serviço social. Nós, como todos os membros dessa palestra de hoje, ...temos as suas passagens no aprofundamento da sua formação, ...na área das ciências sociais e da sociologia em específico. Temos o nosso economista, Antônio Cartani, ...que também é mais conhecido pela área das ciências sociais, ...que é do Instituto de Ciências Humanas da URCS, ...que está envolvendo pós-graduação e sociologia. A Clintia, que é da casa, que foi o nosso grande impulsionador desse evento, ...a que é também economista e também transita na área da sociologia, ...da sua formação pós-gradua. O Clayton e a Argonó, não sei, de base, né? ...de base, ele também hoje trabalha especificamente nessa área, ...que tem esse olhar nas grandes questões que nos abatem nesse momento, ...da nossa história política, social e geográfica, diria. E eu sou, como eu já disse, Marilene, ...me acho que eu tinha dito o meu nome, Marilene Schmatz, ...em geral eu estou sempre nessa plateia, ...porque eu apoio muito bem os eventos da TREA, ...e hoje, casualmente, por essa situação que se apresenta, ...semanal na Nacional de Ciências e Tecnologia, ...estou aqui ordenando os trabalhos para vocês. Então, de imediato, eu passo ao Clayton e vai fazer a sua resposta. Obrigado. Obrigado.